Eu gosto de tudo estar junto a ti Ficar contigo e sentir meu sabor Ai, eu trovo quando tens escuro Me cabe essa chuta, não está a ser em dor Sendo que sigo o respeito de ti Oh, 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 vendo o meu tempo sonar Oh, 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 és tudo o que eu amo a mulher Oh, 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 desejo conquistar É lutar quando me tornes assim É lutar quando tu andas pra mim É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando me tornes assim É lutar quando tu andas pra mim É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando tu andas pra mim É lutar quando me acabe essa dor É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando me tornes assim É lutar quando tu andas pra mim É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando me acabe essa dor É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando me acabe essa dor É lutar quando me acabe essa dor É lutar quando tu andas pra mim É lutar quando me acabe essa dor Ai, ai, eu trovo isso no final É lutar quando me acabe essa dor